Olá, como você está? Lembra o meu nome? Sou a professora Arícia Gisele. O meu sinal na comunidade surda é esse. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Nesta aula, você aprenderá sobre pronomes. Partiu para mais uma aula? Nós já falamos sobre pronomes na aula anterior. Hoje, continuaremos a falar sobre como eles são importantes na produção de um texto. Relebre comigo o que vimos sobre os pronomes na aula anterior. Os pronomes são palavras que possuem algumas funções. Nós estudamos a função de substituir as palavras, evitando a repetição. Para que essa função aconteça, os pronomes precisam ser divididos em alguns tipos. Existem diversos tipos de pronomes, porém, vimos apenas três deles. O pessoal, o possessivo e o demonstrativo. Vimos que o pronome é uma classe gramatical, um grupo bem grandão de várias palavras que possuem as mesmas funções. E dentro desse grupo bem grandão, existem grupinhos, pequenininhos, aqueles que chamamos de tipos de pronomes. O pronome pessoal é um tipo de pronome que, pelo nome, já sabemos que é sobre pessoas, ou seja, sobre os envolvidos nas falas, nas ações do texto. O pronome possessivo também já dá para saber pelo nome que ele indica posse, quando você quer indicar algo que é seu ou de outras pessoas. O pronome demonstrativo nos ajuda a indicarmos a posição de algo ou de alguém. Essa posição pode ser sobre tempo, sobre um espaço e até mesmo na própria fala das pessoas envolvidas. Reveja comigo alguns exemplos desses três tipos de pronomes. Como exemplos de pronomes pessoais, temos Como exemplo de pronomes demonstrativos, temos Os pronomes eu, tu, ele, ela, eles, elas, nós, você já conhece muito bem, pois eles fazem parte do cotidiano de todos nós. O pronome voz é mais difícil de ouvirmos por aí, mas é porque quem usa esse pronome são pessoas que estão em situações mais formais, como reuniões políticas, de empresas, etc. Os pronomes nós, me, ló e lá, você deve conhecer, mas não assim, sozinhos. Vimos que eles estão presentes no final de algumas palavras, como, por exemplo, Ligue-me, pegá-lo, pegá-la, ensine-nos. Não pense que existem somente esses pronomes que usei nos exemplos. Existem muito mais pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Bom, para eu continuar a explicar para você um pouco mais sobre os exemplos que eu acabei de lhe mostrar e ver como eles podem ajudar na produção de um texto, evitando a repetição de uma palavra, deixando-o mais agradável para ler, eu trouxe mais histórias e outros tipos de textos que já vimos em aulas anteriores. Vamos analisá-los, observando quais os pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos estão presentes e quais as palavras que eles estão ajudando a não serem repetidas. Vamos iniciar com uma carta pessoal muito legal. Leia comigo. De Michele para Eva. Manaus, 25 de outubro de 2021. Oi, amiga. Eu estou muito empolgada para o seu aniversário. Até quero chegar de viagem alguns dias antes para não ter nenhuma chance de perdê-lo. Minha mãe disse que estou ansiosa demais e que é apenas um aniversário. Mas, amiga, ela não entende que nós somos super, ultra, mega amigas e que seu aniversário não é uma festa, é um evento. Quando eu chegar, vamos comemorar muito, muito mesmo. Beijos e saudades. Você conseguiu identificar se há algum pronome pessoal, possessivo ou demonstrativo nesse texto? Essa carta, inclusive, tem bastante pronomes. Vamos destacá-los? O primeiro pronome que podemos identificar nesta carta é o pronome eu. Ela utiliza três vezes. Esse pronome substitui o nome de Michele, pois quem escreveu a carta foi a própria Michele. E quando ela fala dela mesma nessa carta, ela utiliza o pronome eu. Outro pronome que temos na carta é o pronome seu. Ele aparece duas vezes nela. Ele substitui as palavras da Eva, pois ajuda na indicação de quem é o aniversário. Afinal, é o aniversário da Eva. Outro pronome que temos nesta carta é o pronome lo. Ele aparece apenas uma vez no texto e substitui a palavra aniversário. Pois quando a Michele escreve nem uma chance de perder, ela está falando sobre o aniversário da Eva. Logo ao lado do pronome lo, temos outro pronome. É o pronome minha. Ele indica da Michele, pois ela escreveu sobre a mãe dela. E para indicar isso, ela usou o pronome minha. Continuando a identificação e destaque dos pronomes desta carta, temos o pronome ela. Esse pronome substitui as palavras a mãe da Michele, ela. A Michele optou por usar o pronome ela em vez de usar mãe, porque ela já havia escrito mãe antes. E para que o texto não ficasse tão repetitivo, houve essa troca da palavra mãe para o pronome ela. Outro pronome que temos no texto é o pronome nós. Ele aparece apenas uma vez na carta. O pronome nós nada mais é do que a substituição dos dois nomes das amigas, Michele e Eva. Quando a Michele escreve nós somos, ela está falando dela e inclui também para quem ela escreve a carta. Ou seja, para a Eva. A autora da carta buscou evitar a repetição de diversas palavras, para que a carta não ficasse repetitiva e cansativa de ler ou ouvir. Assim, o pronome eu, que substitui a palavra Michele, é um pronome pessoal. O pronome seu, que substitui as palavras da Eva, é um pronome possessivo. O pronome lô, que substitui a palavra aniversário, é um pronome pessoal. O pronome minha, que substitui as palavras da Michele, é um pronome possessivo. O pronome ela, que substitui as palavras mãe da Michele, é um pronome pessoal. O pronome nós, que substitui as palavras Michele e Eva, é um pronome pessoal. Eu trouxe mais duas cartas para verificarmos os pronomes. A próxima que veremos é uma carta de reclamação feita pela Cristine para o Jornal Adicional. Releia comigo esta carta. De Cristine para o Jornal Adicional. Manaus, 27 de outubro de 2021. Ao Jornal Adicional. No dia 26 de outubro, li no Jornal Adicional a notícia de um funcionário artista de uma escola. Quando li a notícia, lembrei-me na hora da professora Marcela, que é uma artista incrível. Ela dá aulas na escola em que eu estudo e ela não estava nessa notícia sobre a descoberta de um artista na escola. Não achei justo, pois ela já fez várias coisas nos eventos e festas daqui da escola. Houve uma vez que ela confeccionou o boi caprichoso para a festa junina e ficou muito legal. O Jornal Adicional também deveria fazer uma notícia sobre algo que ela fez. Aguardo uma resposta. Cristine, querido aluno, você conseguiu identificar algum pronome nessa carta? Sim? Não? Nessa carta temos alguns pronomes. Analise-os comigo. O primeiro pronome que podemos identificar é o pronome ela. Ele aparece cinco vezes no texto. Aparece bastante, não é mesmo? Esse pronome substitui o nome de Marcela, a professora que a Cristine está falando sobre. Outro pronome que temos no texto é o pronome eu. Ele aparece apenas uma vez na carta e substitui o nome da autora da carta, ou seja, substitui o nome Cristine. Outro pronome que aparece na carta é o pronome nessa. Ele aparece só uma vez na carta e substitui as palavras notícia do Célio. Ela utiliza esse pronome para explicar, demonstrar que a professora Marcela não está nessa notícia, na notícia do jornal sobre o Célio. Assim, o pronome ela, que substitui a palavra Marcela, é um pronome pessoal. O pronome eu, que substitui a palavra Cristine, é um pronome pessoal. O pronome nessa, que substitui as palavras notícia do Célio, é um pronome demonstrativo. Prontinho! Carta de reclamação analisada. A próxima carta que eu trouxe é aquela carta de leitor feita pelos alunos da escola Ana Maria Ipiranga para o Jornal Adicional. Releia comigo esta carta. De alunos da escola Ana Maria Ipiranga para o Jornal Adicional. Manaus, 8 de novembro de 2021. Olá pessoal do Jornal Adicional. Somos leitores e fãs do Jornal Adicional. Assim, decidimos escrever pedindo que o jornal venha até a escola para noticiar a falta da faixa de pedestre. Já existia uma faixa de pedestre bem em frente à escola, mas semana passada, quando a rua foi asfaltada novamente, essa faixa sumiu, pois foi coberta pelo novo asfalto. A faixa faz muita falta. Percebemos que depois que a faixa de pedestre sumiu, os carros estão passando com mais velocidade em frente à escola. Precisamos de uma faixa de pedestre para nós atravessarmos com nossos responsáveis com maior segurança. Vocês poderiam nos ajudar a divulgar esta situação? Um abraço dos alunos da escola Ana Maria Ipiranga. Você conseguiu descobrir quais são os pronomes presentes nessa carta? Identifique-os comigo. O primeiro pronome que podemos identificar é o pronome essa. Ele aparece apenas uma vez no texto e substitui as palavras faixa de pedestre. Como os autores da carta já tinham escrito faixa de pedestre duas vezes, não iria ficar legal repetir mais uma vez, não é mesmo? E então, o pronome fez o seu papel, evitando a repetição das palavras. Outro pronome que aparece na carta é o pronome nós. Ele aparece apenas uma vez no texto, assim como o pronome essa. Ele substitui a palavra alunos, afinal, os alunos que escreveram a carta e são eles que atravessaram a faixa. O próximo pronome que identificamos é bem parecido com o pronome nós, mas ele não tem acento. É o pronome nós. Esse pronome foi utilizado quando os alunos perguntam à equipe do jornal se eles podem ajudá-los a divulgar o problema da faixa de pedestre. Outro pronome que aparece é o pronome esta. Esse pronome aparece para ajudar os alunos a indicarem o problema mais uma vez, só que sem ter que repeti-lo. E assim, usam o pronome esta, que indica sem faixa de pedestre na escola. Observe, querido aluno, que durante esta carta aparecem por diversas vezes as palavras faixa e pedestre. Por isso, o uso dos pronomes foi importante nessa escrita, para que a carta não ficasse tão cansativa de se ler ou ouvir. Assim, o pronome essa, que substitui as palavras faixa de pedestre, é um pronome demonstrativo. Os pronomes nós e nós, que substituem a palavra alunos, é um pronome pessoal. O pronome esta, que substitui as palavras sem faixa de pedestre, é um pronome demonstrativo. Agora que você aprendeu sobre os pronomes, que tal exercitar o que aprendeu na aula de hoje? Está na hora da atividade! Atividade número 1. Leia um trecho do texto Lua Aventureira e selecione o pronome adequado para substituir a parte destacada. Esse texto nós vimos em aulas anteriores. Vamos lá! A palavra destacada é a palavra Luana. Luana, temos três opções de pronomes para substituir a palavra Luana. A primeira opção é ela, a segunda opção é ele, e a terceira opção é essa. Qual dessas opções é a opção correta para substituir o nome Luana? Será que ficaria bom se eu colocasse ele adorava? Hum, acho que não, né? Até porque Luana é um substantivo feminino, e ele é um pronome masculino. E essa, será que ia ficar legal? Essa adorava todo tipo de aventura. Hum, parece que não encaixou, não é mesmo? Vamos tentar então com o pronome ela. Ela adorava todo tipo de aventura. Perfeito! Está ótimo! Então, a resposta da nossa atividade é ela. Observe que antes da palavra destacada, eu já tenho o nome Luana. Então, ficaria muito repetitivo ficar. Seu nome era Luana. Luana adorava. Por isso que é importante usar o pronome ela. Atividade número 2. De acordo com os estudos de hoje, responda. Letra A. O que os pronomes possessivos indicam? Você lembra o que eles indicam? Será que eles indicam pessoas ou eles indicam posse? Pelo nome, nós já sabemos, não é mesmo? Possessivo indica posse. Portanto, a resposta correta é a segunda opção. Letra B. O que os pronomes pessoais indicam? Olha aí. Pelo nome, já dá para saber. Nós temos duas opções. Indicam pessoas ou indicam posse? Bom, é isso mesmo. Se o possessivo indica posse, os pessoais indicam pessoas. Nossa primeira opção. Atividade número 3. Classifique os pronomes abaixo em pessoal, possessivo ou demonstrativo. O pronome eu. Qual pronome ele é? Será que ele é pessoal? Ele indica pessoa? Ele é possessivo? Indica posse? Ou ele é demonstrativo? Está indicando alguma coisa? Um espaço? Um tempo? É isso mesmo. Eu é um pronome pessoal, pois ele indica uma pessoa. E aquele? Aquele. Será que ele está indicando alguma pessoa? Poderia ser. Mas, na verdade, ele está demonstrando, indicando algo. Eu também posso usar o aquele quando eu estou falando, por exemplo, de um lápis jogado no chão. Aquele lápis. Mas, portanto, aquele é um pronome demonstrativo. Minha. Opa! Minha está indicando posse. Portanto, minha é um pronome possessivo. Voz. Aquele pronome que nós vimos na aula anterior e nesta aula. Vimos que ele é um pronome muito formal. Ele é um pronome? Isso mesmo. É um pronome pessoal. E seu? Hum, seu também indica posse, assim como minha. Portanto, ele é um pronome possessivo. Agora, vamos lembrar um pouco o que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Querido estudante, nossa aula de hoje foi sobre pronomes. Como vimos, os pronomes são palavras que possuem algumas funções. E nas últimas duas aulas, estudamos uma. Substituir as palavras, evitando a repetição. Para que essa função aconteça, os pronomes precisam ser divididos em alguns tipos. E apesar de existirem diversos tipos de pronomes, nós vimos três deles. O pessoal, o possessivo e o demonstrativo. O pronome pessoal é um tipo de pronome que, pelo nome, você já sabe. Ele fala sobre pessoas, ou sobre os envolvidos nas falas, nas ações de um texto. O pronome possessivo também já dá para saber pelo nome. Ele indica posse, quando você quer indicar algo que é seu ou de outras pessoas. E por último, o pronome demonstrativo. Pelo nome dele também conseguimos perceber o que ele indica. Ele nos ajuda a indicarmos a posição de algo ou de alguém. Essa posição pode ser sobre tempo, sobre espaço e até mesmo na própria fala das pessoas envolvidas. Nós vimos alguns exemplos desses três tipos de pronome. Como por exemplo, eu, tu, ele, ela, esse, aquele, aquela, minha, nosso, dela, dele, seu, entre outros. Existem muito mais pronomes pessoais, possessivos e demonstrativos. Só que eu não consigo falar e explicar sobre todos aqui hoje. Os pronomes podem ajudar na produção de um texto, evitando a repetição de uma palavra, deixando-o mais agradável de ler. Eu espero que você tenha adorado a aula de hoje, porque é sempre bom ter você por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula, querido aluno!